Fala gente querida! Pensar em desistir? Nunca! Ou quase nunca! Fiquem agora com mais uma história inacreditável da Volta ao Mundo. 104 horas de tortura psicológica. Uou! Aproveita o momento da vinheta para se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Cidade de Arguin, fronteira Sudão-Egito. Logo que entramos no posto da aduana, veio um guarda fazer a revista no jipe. Foi direto na gaveta dos talheres. Lá ele encontrou um canivete como esse. Imediatamente ele parou a inspeção, fez uma cara feia e me chamou para segui-lo. Me levou para uma sala onde tinham 10 policiais. Só falavam árabe. Eu só sabia duas palavras em árabe. Salam Aleikum, que é uma saudação, e Shukran, que é obrigado. O resto, eu tentava me comunicar em inglês. Quando eu fazia isso, eles ficavam enlouquecidos e gritavam No English! No English! Eles falavam um monte de coisa. Eu não entendia nada, até que um deles começou a falar inglês. E disse, you're going to prison. Você vai para a prisão. Eu só olhei apavorado e disse, Shukran! Não, não, Shukran era obrigado. Bem louco. Como falar desculpa em árabe? Aí eu disse, Brasil, Brasil, Brasil. Salam Aleikum, Brasil, Salam Aleikum. Depois de um tempo, eles disseram, você é brasileiro, a gente vai perdoar. Não seria mais preso. Mas teria que quebrar o canivete na frente deles. Peguei na hora o canivete, botei embaixo do calcanhar e quebrei ele no meio. Eu só pensei que se eles encontrassem aquela faca do rambo, que está na caixa de ferramenta do jipe, era prisão perpétua. Eu já estava preocupada. Fazia mais de uma hora que o Linho estava na sala com os policiais. Quando ele voltou de lá, ele estava branco, pálido. Eu perguntei, Linho, está tudo bem? Ele me disse, sim. Tudo beleza. E eu só fui ficar sabendo dessa história uma semana depois. Logo, eu percebi que aquilo era algo criado para afetar o psicológico das pessoas. Deixar meio louco. Logo depois, fizemos a nossa entrada pessoal no país. Tudo certo. Depois, vamos fazer a documentação da imperfeição. De cara, nos levaram para o chefe da aduana. Apresentamos toda a documentação, incluindo o CPD. Carnê de passagem do ANE. Uma espécie de passaporte para o carro. Que serve como documento de importação temporária do carro. Imprescindível para entrar e sair de alguns países da África e da Ásia. Antes de iniciar a etapa da África, da volta ao mundo, tivemos que providenciar o nosso CPD. Fizemos na Suíça, pois o Brasil não tem órgão emissor de CPD. É um documento um pouco chato para fazer. Custa cerca de 400 dólares para emitir o documento. E mais um depósito que tem que ser feito em forma de calção. Para garantir que você vai retirar o seu carro do país que estiver passando. Na avaliação da imperfeição, esse valor é de 5 mil dólares. Porém, como a nossa rota passava pelo Egito, o valor mínimo para passar pelo Egito é 10 mil dólares. Eu volto a dizer. Isso, então, foi o valor que a gente pagou em forma de calção. Ao término da rota, apresentando os documentos, o dinheiro vem de volta. No Egito, gente, não está fácil. Não está fácil, para variar, né? Se você se borde, não é fácil. Estamos com autorização aqui, nos passaportes, tudo certo. E agora está uma novela para o caderno de passagem. A gente tem autorização para dirigir no Egito. Porém, eles estão dizendo que como a gente fez o caderno de passagem na Suíça, ele não é válido. Só que no Brasil não emite o caderno de passagem. Lá na aduana, nos informaram que teríamos que emitir um CPD egípcio, para poder seguir em frente. Perguntei onde a gente podia fazer isso. E nos informaram que só em Cairo, a mais de mil quilômetros da fronteira, nos passaram o contato de um senhor chamado Mohamed. E chegando lá, ele emitiria o carnê para a gente e custariam 300 dólares. Aí eu perguntei, posso fazer o pagamento aqui agora para o senhor desse carnê? E aí depois eles mandam para nós? Ele me olhou já sem paciência e disse, não, 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 goto Cairo, goto Cairo. Vamos para Cairo, vamos para Cairo. Depois disso, nos disseram que tínhamos que entregar a chave do jipe e sair de lá. Nós não podíamos ficar e o jipe não podia sair. A situação estava bem tensa. Usávamos o máximo da nossa diplomacia e cordialidade. E recebia só em troca esbravejamento e cara feia. Encontramos um rapaz que nos emprestou seu telefone para ligarmos para a Embaixada do Brasil. Mas sem sucesso. Não tinha sinal de celular. Estávamos sem saída. Voltar para o Sudão não dava, pois o nosso visto era de passagem única. Não tínhamos como voltar. Nos disseram para embarcar no ônibus que estava lá estacionado e era o último que iria passar aquela noite. Bah! Estava muito estranho. Eu disse que íamos arrumar uma mochila com algumas coisas para levar para a viagem. Fizemos isso bem devagar. De propósito. Para realmente perder o ônibus e poder ficar lá. Eu pensava todo momento que era um golpe para roubarem o jipe. Perdemos o ônibus. Só que alguns minutos depois apareceu um outro. Mas Cristo! Ele falou que era o último. Como assim? Estava bem estranho o varelo. Bom, seja lá o que Deus quiser. Antes de embarcar no ônibus, perguntei onde podia estacionar o jipe. Ele indicou a vaga. Fomos até lá. Eu consegui, em alguns segundos que ele não estava olhando, acionar a trava carneiro. Que para roubar o jipe só se for com um guincho, né? Colocar a chave no meu bolso e entreguei a ele só a chave de ignição. Estamos aqui. Na aduana do Sudão com o Egito. Exaustos. Talvez um dos dias mais difíceis da viagem. Não sei ainda. A gente está dentro de um ônibus. Esse ônibus vai para uma cidade chamada Aswan. De lá, nós temos que tentar pegar um outro ônibus que vá para Cairo. E chegando em Cairo, a gente tem que tentar fazer um carnê de passagem para a imperfeição que ficou aqui. Ou seja, nós vamos subir mil quilômetros de ônibus, tentar fazer esse documento, vamos ver se a gente consegue. E voltar. Mil quilômetros de volta, pegar a imperfeição num parque em que eu espero que ela esteja aí, quando nós voltarem. Chegando na cidade de Aswan, 150 quilômetros depois, o ônibus parou e tivemos que descer. E avistamos um ônibus escrito Cairo. Na hora a gente entrou nesse ônibus. Pede tua informação em árabe. Escuro, madrugada, apavorada, desesperada, sem dormir, sem comer, sem tomar banho. Logo que entramos no ônibus, um cara começou a bater por fora da janela, fazendo sinal para a gente sair de lá. Até que ele entrou para tirar a gente de lá à força. Tivemos que pagar 40 dólares cada um para poder ficar lá. Mas não entendia, os outros pagavam 5 para fazer o mesmo trajeto. Quase chegando em Cairo, um egípcio gente boa nos emprestou. Eu não acredito que tinha um gente boa. Sim, Linho. Ele emprestou o celular dele para nós. Ligamos para o Mohamed para fazer o carnê egípcio. Só que logo ele falou. Não, não é mais 300 dólares. Como o carro de vocês é antigo, é mil dólares. Estávamos num mato sem cachorro. Dispostos a emitir um visto para poder voltar para o Sudão. Para o apaixonante Sudão. Sim, por incrível que pareça, viajar de carro no Sudão é um sonho comparado com o Egito. Mas antes disso, resolvemos acionar a Embaixada do Brasil. Chegamos lá e logo fomos atendidos pelo Embaixador do Brasil, em Cairo. Explicamos a nossa situação. Só que é difícil. A gente não se conhece numa primeira conversa, não é fácil. Papo vai, papo vem. Descobrimos que tínhamos uma pessoa em comum. O motorista particular do Embaixador, quando ele vai ao Brasil, é o namorado da minha irmã, o Gui. Nossa, além de ter nos recebido de uma forma fantástica, ele fez de tudo e mais um pouco para nos ajudar. Na hora, o Embaixador começou a ligar para outras autoridades, até chegar ao Alto Clube de Cairo, responsável pela emissão dos carnês de passagem. O contato com o Alto Clube foi realizado diretamente com o Embaixador do Brasil, em Cairo, e pela sua equipe de diplomatas, a Andrea e o Mohamed. Ah, essa história tem dois Mohamed, o do bem e o do mal. Em todo o processo, somente o Mohamed, o do bem, fez mais de 30 ligações para tentar encontrar uma solução. Imagina, ele falava fluentemente árabe e português. Vendo toda essa mobilização acontecendo, deu um orgulho enorme do trabalho da Embaixada do Brasil. Fomos ao Alto Clube de Cairo e em menos de uma hora saímos de lá com uma declaração de que o carnê de passagem feito na Suíça era válido. Ficamos mais que aliviados, pois o carnê egípcio, que iria custar mil dólares, foi substituído por uma declaração que custou 50 dólares. Mas a alegria durou pouco. Voltamos os mil quilômetros até a aduana e entregamos o documento para o chefe. A primeira reação que ele teve, deu um tapa em cima da mesa e ele disse, não foi isso que eu pedi para vocês. Lembra do Mohamed? Aquele primeiro, o Domal, aquele que iria vender o carnê egípcio para nós, descobrimos que era um dos comparsas da aduana. Ele não era de Cairo, ele estava o tempo todo ao lado do chefe aduaneiro. E foi aí que desvendamos o esquema de corrupção deles. A gente voltou para a aduana, depois estive até Cairo, devoltado, aceito autorização, a validação do documento. E eles continuam torturando nós, dizendo que não é válido o documento. E eu pedi uma outra carta. Uma outra carta. Autorizando a autorização. Isso aí, perfeito. Autorizando a autorização. Olha, eu vou dizer uma coisa a todos. De 62 países que conhecemos até hoje, se formos divulgar um ranking com os top 10 países menos receptivos do mundo. Número 1 Egito 2 Egito 3 Egito 4 Egito 5 6 7 8 Egito 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 Neste período, interagimos de forma direta com 55 egípcios. E 38 deles tentaram nos extorquir de alguma maneira. Ou seja, 70% das pessoas na nossa amostragem, criavam dificuldades para vender facilidades. Vou aproveitar o momento para pedir. Se você tem algum amigo egípcio, conhece alguma autoridade do Egito, por favor, envia esse vídeo a ele. Quem sabe, eles possam tomar alguma ação para reduzir esse índice. Nos demais países que visitamos, nunca ultrapassou 5%. E na questão do Egito, estamos falando em 70%. Isso é muito grave. O Egito tem belezas naturais e culturais incríveis. E uma das mais fantásticas histórias da humanidade. Aprendemos a não desistir nunca. É difícil. Porém, quando um momento difícil é superado, ele fica na nossa memória e vira uma marca. A reação dos primeiros metros percorridos em território egípcio com o nosso jipe foi essa. Yes! Sim! Foi! Estamos no Egito, galera! Eu não tenho essa força. Que difícil! Nós não vamos desistir. Vamos mudar o mundo! A deciding! A de kitsa é a sua vida. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda por Sônia Ruberti